E na manhã de hoje, a Polícia Militar conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes que inclusive seria entregue na cidade de Maringá. A Polícia Militar recebeu uma informação de que um veículo estaria aí carregado com maconha e que esse entorpecente, essa droga, seria levada da cidade de Luanda até a cidade de Maringá. Os policiais iniciaram o patrulhamento pela rodovia BR-376, aqui próximo a Paranavaí, quando avistaram esse veículo que você vai vendo nas imagens. O motorista iniciou uma fuga e durante alguns quilômetros houve um acompanhamento da Polícia Militar. Durante um confronto armado, os policiais deram aí voz de prisão ao rapaz, o rapaz não obedeceu, continuou a fuga e ele acabou desferindo alguns disparos de arma de fogo. A Polícia Militar revidou a injusta agressão e ele foi baleado. No carro foram encontrados aproximadamente 363 quilos de maconha e também este revólver que você vai vendo nas imagens. O corpo foi removido pela Polícia Científica da cidade de Paranavaí. A Polícia Militar, na ação da Base Vigia, recebeu essa informação então, foi apurar o pessoal da Rotam, do 4º Batalhão de Polícia Militar, que realizavam ali um patrulhamento inclusive de trabalho na Base Vigia de Querência do Norte e acabaram topando aí, encontrando esse veículo. Houve troca de tiros ali no local e o bandido aí acabou sendo baleado. Como eu disse, o corpo foi encaminhado então ao Instituto Médico Legal da cidade de Paranavaí e a droga foi encaminhada então até a 8ª Subdivisão Policial. Vale lembrar mais uma vez o belo trabalho da Polícia Militar em conjunto com as forças policiais aqui na região trazendo mais segurança para Paranavaí e não só para Paranavaí, mas para toda a região.